Ninguém viu Pede por vencer, é sim Eu não sou de mim, é só você E não a você Eu posso vencer, meu bem, mas eu não posso Mas eu digo que deixei É porque eu te amo Eu acredito que não quero, mas eu sei É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar, meu coração E vou pensar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo Eu me afasto e me defendo Mas na verdade É que eu estou em você E tenho medo De pensar em se perder É sim, eu sou a sua ideia E não dá mais É separar as nossas